Salve galera, aqui é o Zek, trazendo o vídeo 2 da nossa playlist de Epic Battles, até chegar na Epic Battles da Cizio, fechou? Agora a gente vai para a Epic Battles 2, a Gobify, beleza? Essa Epic Battles 2, diferente da primeira, ela já é um pouquinho maior, tá? Ela ainda não vai ser das Epic Battles que a gente vai ter grandes estratégias e tal. Só que ela já tem mecânica, tá? E vamos lá, quais vão ser as mecânicas dela aqui? A gente tem esses Files, tá? A gente não consegue passar por eles. E o nosso objetivo nesse rolê aqui, vai ser a gente liberar essas bombas de óleo. Quando a gente passar por essas bombas de óleo, a gente vai pegar e apagar os fogos de determinado lugar, fechou? Então beleza, você está nesse cenário aqui, você vai ver que você já tem uma vida na frente, né? E isso já demanda que vai ser bem mais difícil. Por quê? Enquanto no mapa anterior a gente tinha torres máximas de 600k, aqui a gente já vai ter um milhão de poder. O que teoricamente tornaria o rolê mais difícil, tá? Só que aí eu entro para uma menção honrosa da nossa querida Audi. Ao fato que ela está com um milhão e quatrocentos, né? E a gente já passou por essa Epic Battles. Então fazendo essa daqui que tem um poder bem maior, tá? Bem maior mesmo. Então não se assusta muito com o rolê do poder. A questão toda maior vai ser a composição que você vai fazer, tá? Então vamos pegar o nosso bloquinho de notas aqui. O que a gente vai focar nesse daqui? Penetração de armadura, Slow, Range Recharge, tá? Sendo que essa Range Recharge a gente vai priorizar Range por Q e depois Range Speed por 100, fechou? Esse vai ser o nosso trindade, né? Que a gente vai procurar aqui para poder passar esses arquibados. Nesse primeiro cenário, as mais fáceis de fazer, tá? Você vai começar por essa da lateral. Ela tem um poder muito menor. Vamos voltar aqui. Ela tem um poder muito menor que a outra. E a Wave dela, por conta do mapa, ela é um Wave muito mais tranquila de você passar, tá? É um Wave muito mais tranquilo. Por quê? A gente volta para o ponto dos carries do jogo, beleza? A gente vai voltar para a parte dos carries de cada classe. Então o que que rola? Se você estiver com o Ryoji nessa posição, você vai conseguir atingir todo o mapa com o Ryoji, fechou? Se você estiver com o R-Machine nessa posição aqui, você vai conseguir atingir todo o mapa também. Se o seu carry for o Storm Knight, você vai posicionar ele aqui onde está o nosso Ryoji. Porque nessa base daqui, nessa base de Indra daqui, a gente consegue mover essas alavancas, tá? E posicionar o nosso boneco. Então o que que você vai fazer? Se você estiver com o boneco, esse tipo, o Storm Knight, o Storm Hatch, tá? Que tem uma área de ataque circular, bem menor que essa daqui no caso, mas tipo circular. Deixa eu pegar um exemplo melhor aqui. Eles vão ter uma área mais ou menos assim de Ultimate. Vocês vão encontrar lá aonde você vai soltar o Ultimate. E à medida que os mobs for passando, você vai posicionar eles para baixo, beleza? E vamos sempre aqui, a Monstra, Movimento e Speed. E vamos no caso, a gente vai ativar a nossa primeira bomba de óleo. Fechou? Então, o que que a gente vai... Sabe o que que vai rolar aqui? A gente tem o nosso primeiro Partless, cara. Que é, no caso, o nosso primeiro assistente, né? Para poder pegar e dar o suporte para a gente. Os assistentes, eles sempre vão ser equivalentes ao poder do mapa, tá? E não é parte relacionada ao seu poder, mas não tanto. Então, aqui a gente vai ter assistentes B1 Estrela, tá? Sendo que ele tá me dando a opção do Explosive Maestro, que é o nosso Bombinha, que tem escalonamento de veneno. Nosso Solar Blast, que é dano de fogo, né? E a nossa Divine Judgment, que é a nossa Sniper de Luz. Fechou? Então, você vai pegar esses bonecos de acordo com a composição. Qual a minha recomendação para isso daqui? Como os pulos de poder da Epic Battle, eles são bem maiores, tá? As oscilações. Tente sempre pegar bonecos que ou tenham dano para o segundo Ban. Como exemplo da Bioquímica, tá? Ou do próprio Solaguagem, que tem o dano de queimar. Mas, priorizando sempre bonecos que deem Slow, como no próprio Storm Knight. Time Collector, né? Deixa eu ver quem mais aqui. O nosso Slowzinho de... De Luz, que eu esqueci o nome dele. E os outros são Gradial, então eles não vão aparecer aqui. Acho que o de Luz também é Gradial. Mas, então. Vocês vão pegar aqui de acordo com a composição de vocês. Fechou? Passando esse primeiro ponto aqui, qual a minha recomendação? Vocês podem vir aqui e entrar para poder desativar o segundo, tá? Não vai ter problema nenhum. Vocês vão ter acesso a baús nesse primeiro tema. E vão pegando falas. O único ponto que você não pode errar nesse quesito aqui é... Não enfrente primeiro esse piso aqui, tá? Por quê? Esse piso aqui... Ele tem uma grande questão que é esse posicionamento do mapa. Fechou? Ele tem esse posicionamento do mapa. Então, assim. Ele é um piso que ele vai demandar um pouquinho mais de força, tá? Então, nesse quesito aqui, é muito melhor você pegar esse buff desse lado aqui primeiro, tá? Porque apesar de ser o mesmo tipo de mapa, a wave de monstros dela é diferente, tá? A gente tem uma substituição que é gigantesca. Que é o fato do nosso Bodyguard para o nosso escaravelho, tá? Mas por que isso? Por conta do layout desse mapa aqui, a gente tem o range dos bonecos no alcance circular. Fechou? Então, deixa eu dar o start aqui para eu demonstrar. A gente tem o range dos bonecos no alcance circular, tá? Você clica uma vez nele, você consegue ver o range. Olha só esse alcance aqui da Goddus. Ou até mesmo esse alcance do Storm Knight. Eu vou fazer o... Do Armachine. Eu vou fazer a substituição dos dois aqui, só para vocês entenderem uma coisa. Essa é a área... Pronto, agora eu quero clicar em cima no clico. Vamos lá, é só clico de filhote. E pronto. Essa é a área que o Armachine está pegando. Então, vocês veem que mesmo nesse ponto central, ele está tendo alvo em praticamente quatro pontos do mapa. Ponto 1, ponto 2, esse 3 para o corredor e o pedaço do ponto 4. E ele nem é o maior range desse tipo. Então, o que é que isso vai impactar? Isso vai impactar, se você não tiver DPS suficiente, o Bodyguard ele vai tirar o alvo do teu time, tá? Então, é muito mais interessante você vir aqui, passar essa, que é mais tranquilo, pegar uma penetração de armadura igual eu peguei e voltar para cá. Beleza? Então, esse é um tempo para você se preocupar. Porque o Bodyguard, ele vai fazer com que passem muitos mobs do rolê. E uma outra coisa importante também, que a galera não se liga muito, é isso daqui, ó. Quando você inicia uma batalha, ela mostra para você o caminho que cada mob vai fazer. Então, assim, eu vou retirar aqui, essa galera toda, para vocês verem aqui a questão de caminho. Tirar o sniperzinho aqui, hein? Não, acho que ela tem nota tudo. Então, aqui, a galera que está vindo de cá, está descendo. E o pessoal que está vindo de cima aqui, está oscilando. Então, a nossa sniper desceu o Bodyguard, ela já ignorou os alvos aqui. E por ela ter ignorado os alvos, ela está focada no Bodyguard e todo mundo que passar por aqui, ela simplesmente vai deixar passar, tá? Então, isso é um problema, fechou? Isso é um problema. Por isso é muito importante o posicionamento. Outra coisa que você pode realizar, tá? Vocês veem que aqui desceu os moleques. Então, o que eu posso fazer? Sem precisar dar assim, para poder esperar. Porque, ó. Se eu pegar aqui agora e der assim em um herói, tá? Vou tirar aqui a nossa... Vou dar uma reset aqui primeiro, né? Senão vai passar o M. E vou fazer o seguinte. Olha só. Eu vou remover os nossos heróis aqui. Vou remover ela aqui também. E vou remover aqui também. E vou jogar a Frost Escolar para cima. Pronto. Fechou? Então, aqui, ó. A gente tem a Frost Escolar, tá? Ela está ali e está carregando a barra de Ultimate dela. Fechou? Vocês visualizam uma coisa. Eu tirei heróis, tá? Eu tirei heróis. Porém, se eu pego a nossa própria Frost Escolar. Vou deixar aqui carregar a barra dela. Se eu pego a nossa própria Frost Escolar. E ao invés de fazer a remoção, tá? Eu pego aqui e dou Replace nela. Ela vai vir com a Ultimate dela carregada para o novo 15. Acabei cortando porque eu fiz uma menção errada. Então, assim. Fazendo esse procedimento aqui da Replace. Ela vai ter a substituição. Dando o Remove. Ela também vai ter a substituição. Porém, ela vai ter uma mecânica um pouco mais lenta, tá? Porque você vai ter que clicar. Para poder selecionar essa galera para poder vir. Então, é mais interessante você dar o Replace. Uma coisa que você pode fazer, tá? É você pegar o teu time. Vocês veem aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços, tá? Nesse ponto do jogo. Provavelmente você não vai estar com 6 heróis, tá? Porque 6 heróis é a partir da fase 31. E é uma fase muito difícil de passar. Então, assim. O que você pode fazer? Eu estou com meus heróis posicionados. Mas eu tenho um espaço mesmo aqui. Eu venho e opa. Reposiciono um herói de cima para cá. Para baixo ou de baixo para cima. Tanto faz. Para poder pegar e atingir a Wave. Porque aqui, a Frost Escolar não tem mais ninja ali. Porém, eu posso dar Replace nela. Para poder pegar e atacar os álbuns de baixo. Fechou? Aqui, eu vou priorizar o nosso movimento Speed. Para a gente ter mais tempo no rolê. E agora, eu vou partindo. Buscando sempre as partes menores, tá? Então, eu tenho aqui. Nesse cenário aqui vai estar tudo escuro, né? Mas eu vou ter de início aqui essa visibilidade. Esse parte que eu liberei aqui. E essa outra cá, tá? E o Impulso do Gato. Isso aqui vai estar escuro embaixo. Você pode se movimentar até aqui. Para você iluminar a parte de baixo. E ver os acessos, tá? Antes de você lutar. Então, eu vou aqui. Vou dar assim. Essa partinha que eu vou acelerar. Porque agora, o nosso ponto interessante é passar essas waves aqui. Então, eu vou dar uma acelerada. Porque a gente vai dar clia nisso aqui tudo. Fechou? Vamos lá. A parte da composição de Damage. Vocês vão ver no vídeo que eu fiz dessa última epic battle. Que aqui a minha alt está travada, né? Entre aspas. É a epic battle que está equivalente ao poder dela. E vai ficar um vídeo bem grande, tá? Só um vídeo de uns 40 minutos. Porém, é o vídeo que a gente vai estar testando toda a composição possível para ela. Então, beleza. A gente vai ter mais um partner aqui. E a gente vai fazer a mesma questão de escolha. Escolha de acordo com o time. Priorizando, né? Os bonecos que deem slow. Se for possível. Fechou? Então, vamos lá. Aqui embaixo vai ter um baú. Na primeira vez que estiver passando. Vamos limpar essa wave aqui. Para a gente pegar os buffs. E ir dando clia no rolê. Fechou? O pulo do gato de você guardar as suas vidas para poder passar as waves. É algo que auxilia bastante, tá? Eu vou... Como esse mapa tem mais de um boss. Eu vou, tipo, morrer em um dos bosses. Para poder pegar e mostrar para vocês o ponto do rolê dos bosses. Se for isso para cá, tem uma coisa interessante. Vai valer a pena fazer. Tem ali para poder liberar mais uma chama. Se não, depois que a gente liberar essa chama. A gente pode ignorar esse rolê e ir direto para o boss. Para os bosses, no caso. É mais de um. Não é essa aqui. Pessoal do Mi 2M. Desculpa eu não estava trazendo tanta live do rolê. Minha personagem deu uma estagnada lá no Mi 2. Porque realmente está mais puxado. Eu fiz o vídeo falando da questão do Fábio. Mas assim que tiver conteúdo novo, a gente já vai postar. Porém, os códigos estão lá todo dia, tá? Então se inscreve. Deixa o like no canal. Vamos nessa. Está faltando pouco para a gente chegar em mil inscritos. Só falta mais da metade. Mas... Lá do Long Delay. Vamos passando aqui. Minha esposa engasgou. Estou dando risada agora. Despertos. Vamos pé. Falta mais da metade. Mais respeito. Metade não. Mas estou feliz com o desempenho. Pessoal, agradeço muito vocês, tá? Esse primeiro mês de canal tem sido muito divertido. Acompanhar o feedback de coisas. E tipo, está sendo uma experiência muito boa. Compartilhar o conhecimento que eu tenho. E pegar feedback de conhecimento com a galera. E aprender novas coisas também, tá? Então assim, se você tem caos para poder passar. Ou se você quer ter uma conversa mais profunda. O meu discord é ZatNFT. Igual o canal. Só adicionar. A gente troca essa ideia marota lá, fechou? Eu não fiz o Telegram ainda. Porque eu não consigo administrar tanta coisa ao mesmo tempo, pessoal. Porque... Eu literalmente estou fazendo vídeo para o canal. Mas tipo, eu jogo, né? Tipo, eu jogo para viver. Então, eu tenho que jogar todo dia. Então, eu gravo os vídeos para o canal nesse intervalo de tempo. Fechou? Então, vamos lá aqui. A gente acabou de liberar essa daqui. A gente não vai precisar. A gente foi pela parte de... De baixo aqui, não foi? Foi, lembro. Subou baixo. Então, vamos pegar aqui o nosso primeiro cenário de boys. A gente tem um boys para cá. Aqui onde vão estar alguns baús dourados. Tem mais um boys para cá. Outros baús dourados. E outro para cá com baús dourados também. Então, vamos primeiro da direita. E a gente vai pegando aqui nesse... Nesse pedaço direito. No centro. Esquerdo. Fechou? Vamos ver. As waves, tipo, elas vão ficando mais fáceis à medida que vocês vão pegando os benefícios de penetração, cara. Por quê? É importante a gente lembrar no Protector uma coisa muito interessante. Que tudo no Protector não é escalonamento, tá? O que quer dizer escalonamento? Ele quer dizer que... Eu peguei um slowdown top agora. Ele quer dizer que... Tudo vai ser com base em dano de porcento. E, diferentemente do que a maioria das pessoas pensa, o cálculo de percentual, ele é um cálculo um pouquinho mais complexo quando tem vários percentuais em sequência, tá? Porque 10% de 100 é 10, tá? E quando você agrega esses 10% com o seu valor total, ficaria 110. Porém, quando entra valores de multiplicadores, como mais 10% em status base, com mais 10% em dano escalonado, com mais 10% em dano de base com escalonado. Aí a gente vai entrando em uma bola de nele e um cálculo um pouquinho mais complicado pra poder explicar. Por quê? Quando a gente tem dois alvos, dois status que vão dar porcentual no seu status base, ele vai te dar um aumento. Porém, quando a gente chega em status de porcentual, que vai te dar aumento com base no seu status já aumentado, a gente vai gerando valores que é como se fossem juros sobre juros pra poder dar uma razão um pouco melhor. E isso faz com que, às vezes, 2%, 3% acabe virando um percentual muito maior por conta dos outros que estão agregando a ele. E por isso que é uma coisa muito top no Protector, tá? Porque o cálculo dele é muito preciso, é muito interessante. E esse juros sobre juros, ele faz com que a gente tenha um crescimento muito grande nas nossas contas com pequenas alterações, tá? O pessoal que seguiu as caos lá da coletora do nível 80 e acabou pegando o mapa do tesouro, dá pra se visualizar que, por exemplo, o mapa do tesouro que dá 2% de critical, acaba te dando 20, 30k de poder, tá ligado? O que não faz sentido. Só que quando você para pra olhar o assomio que ele dá com medalhas, que ele dá com os seus status de itens, com tudo, você para pra poder falar, pô, realmente é muita coisa que tá agregando, tá? Então, isso é muito interessante de ver em um joguinho como esse daqui. Que é o Tower Defense, que é simples, mas ao mesmo tempo não é tão simples. E é pra isso que a gente tá aqui, né? Pra poder tornar mais simples isso e fazer com que todo mundo consiga gerar grana nesse joguinho. Fechou? E faço um aviso de novo. Galera que não entrou no Protectors ainda, entra, mano. Porque cada vez que demora mais pra entrar no jogo, vai se tornar mais difícil pra você conseguir pegar e jogar como free-to-play. Fechou? Isso é um assunto que a galera discute sempre na comunidade do Telegram. Então, vamos lá. Nosso segundo boss aqui. Como diria o Luffy, vou te deitar na porrada. Bora. E vamos, cara. Se as vezes vai ser tranquilo, porque a conta, tipo, apesar de tá com o mesmo poder, teoricamente, ela tá muito mais forte. Tá mais fraco, na real, do que o poder que tá pedindo. Eles pedem um milhão e meio, só que a conta com um milhão e quatrocentos acaba limpando tudo aqui. Uma coisa muito importante, tá, pessoal? Se vocês estiverem com dificuldade pra poder passar as Epic Battles ou pra poder passar a missão principal, mesmo que pareça não fazer sentido, não aumente seu dano, aumente sua precisão. Fechou? Aumente sua precisão. Precisão, ela é o meta do rolê. Aqui liberou mais um pontinho que vai ter um baú isolado cá. Mas não tem problema. E é aquele ponto que a gente falou na outra Epic Battles, tá? Cada boss sempre vai dar o aprimoramento... É... Vai dar o aprimoramento dourado. Fechou? Então vamos aqui pro último boss. E nesse boss aqui a gente vai morrer. Pra poder mostrar a nossa restaure de vida no ponto do boss. Então assim, foque em Akuros, tá? Foque em Akuros porque não adianta você ter muito dano e você não acertar. Fechou? Se você não acerta, não importa. Pode ter um milhão de dano. Se você não acertar, não serve de nada. Então foque muito em Akuros. Tente deixar os molecos de você. Deixa eu ver se tá aberto aqui minha... Vai ser pouco. Vamos lá. Tente deixar os bonecos de vocês. Com... É... Pelo menos 100k de... De Akuros, tá? Pelo menos 100k. Pra poder passar ou parar os ris. Então o rolê é vocês puxarem isso pra 100k. Beleza? Assim que possível, lógico. Não vá só ruxar isso e ignorar outras coisas. Mas pra priorizar, prioriza isso daí. Fechou? E depois dando já tá. Fiquei de acordo com sua build. Isso aí você pode ver melhor no nosso vídeo de medalhas. Tá tudo detalhadozinho aqui no canal. Então vamos lá. Vamos remover os nossos heróis aqui. Vamos deixar só... Bora ver. Bora ver como é que essa sniper vai limpar aqui. Eu acho que ela vai dar feio. Lógico que ela vai dar feio, né? Mas eu acho que ela não vai chegar nem na quinta wave. Vamos ver se a Frost dá um... Um high upzinho pra ela. Essa sniper de luz, eu acho ela muito zoada, cara. Meu Deus do céu. A sniper de água, ela é muito melhor. Até a ult dela, tipo... É muito lenta, cara. E num jogo de tower defense, a velocidade impacta em muita coisa. A gente vai chegar aqui na wave 5. O boy está descendo. Fechou. Vamos remover a Frost. Pra poder morrer aqui. A Frost ainda não é inalto. Beleza. Wave 5 de 5. Wave 5 de 5. Vamos aí, meu Deus. É de agora. Vamos pegar a vida, guys. Vamos pegar a vida. Vamos usar a nossa vidinha aqui. Só pra mostrar pra vocês que isso vai funcionar em todos os mapas, tá? E aí, vamos lá. Voltamos na wave 5 de 5. Eliminamos, tipo, a parte dos robes. Vamos só pra parte do boss. O IJJ. Isso aí é uma estratégia que, tipo, dá pra você passar em qualquer lugar, cara. Inclusive nas relíquias, tá? Quando as relíquias forem ficando mais difíceis. E nesse rolê aqui, a gente tem todo o mapa limpo. Todo o mapa limpo. A gente tem essas duas aqui que eu não me matei porque... Não iria agregar em nada no rolê do vídeo. Na real, só tem uma. Só tem uma. Ah, tá o distrito aqui. Destruir aqui só pra sair no 100%. Mas... A pegada é essa, pessoal, tá? O vídeo que vai dar... Tá dando mais trabalho, na real. É o da que ela tá no... A que ela tá travada pra temporada, tá? Que tá equivalente pra ela. Então lá tá sendo que ser muito estratégico. Essas primeiras aqui... Tá sendo porque... Eu recomendei o game pra muita gente, tá? Tem muita gente que veio falar comigo da galera do Mi 2. Que vai começar no joguinho. Que já começou no joguinho. E que tá perdida, tá? No rolê. Então assim, o pessoal que tá mais avançado no game. Eu sei que isso é o tanto é o do que pra vocês, tipo, tá atrasado, né? Que não é uma coisa... Que vai agregar muito. Mas é muito importante a gente fortalecer a nossa comunidade, fechou? Porque, infelizmente, nós brasileiros somos muito mal vistos no mundo de jogos online. E ainda mais de jogos que envolvem dinheiro, tá? Então não custa nada a gente alugar, ajudar o coleguinha, né? É isso aí. Bom pessoal, esse é o Zete. Aqui é o segundo vídeo do dia da nossa Zepic Batals. Daqui a pouco sai o terceiro. Valeu, tamo junto e fui! Tchau, tchau.